olá gente segunda parte do canal ajudando com o senhor olha a fome desses cachorros tá na fome braba eita fome doida fome doida aí gente oi meu menino oi coigotói oi não rapaz ontem oi 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 e não quer ação gente viu e não quer ação gente gente o que tu quer aqui menino e tu quer aqui é para ser malino aqui ó ok esse aqui tu como ó esse aqui tu quer né a gente é isso aqui eles querem ó e vai estourar meu dedo vai estourar meu dedo, pera ai marronzinha a bolinha é essa? quero dar salsicha para ele, quero dar salsicha gente eu vou pedir o apoio de vocês para vocês não, depois vai dar, eles estão mordendo o dedo, eles não sabem comer não, eles não sabem comer não senão vai morder teu dedo gente eu vou pedir o apoio de vocês de novo para vocês compartilhar tá bom, me seguir se inscrever no meu canal lá tá bom, o link está aí na descrição na bioí gente para você monetizar o canal, para você dar força aí não só visualiza os canais, mas para que vocês se inscreve, para que vocês ajudam o canal gente tá bom por favor, peço encareçamento para você ajudar o canal gente tá bom ajuda o canal pelo amor de deus viu não só visualiza, mas compartilha, comenta, curte entendeu, me segue tá bom se inscreve no canal e não para com as doações, eu preciso da doação de vocês tá bom, preciso da doação de vocês, então escuta o canal viu gente, pelo amor de deus o que foi filho, o que o senhor está filmando no celular isso aí é uma live, isso aqui é gravação para o papai colocar no canal entendeu então é isso aí eu vou tocar água deles papai, o que você quer ficar aqui e quer quebrar é é é e aí lavando a vasilha deles, gente ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí